Tudo bom, pessoal? Pegando trânsito hoje aqui, indo pra Houston, downtown. Vamos ver se a gente consegue gravar aqui no carro em movimento, sem tremendo. Ontem saiu uma nota do CDC dizendo que o Brasil saiu da posição 4, que é a posição de maior risco pra contaminação de Covid, para a posição 3. E sugerindo que os americanos apenas repensassem, ao invés de evitar ir pro Brasil. Isso é um sinal positivo? Talvez, pra questão do turismo. Mas é um sinal muito positivo, com certeza, pra questão da reabertura das fronteiras. Eu venho falando já pra vocês há bastante tempo, que a gente vem escutando de algumas pessoas, fontes confiáveis, internas inclusive do governo, pessoas que trabalham pro governo, dizendo que a partir do dia 25 de setembro, o CDC deve soltar uma nova nota a partir dele. Não é no dia. Uma nova nota falando sobre a liberação das fronteiras dos Estados Unidos para o Brasil. Ou seja, voos diretos do Brasil para os Estados Unidos e as suas regulamentações. Devem exigir, sim, o teste de Covid ou o teste em si, ou a vacinação. Um dos dois. Eu imagino que deve vir. Outra informação que nós temos é que a efetiva liberação das fronteiras deve acontecer a partir do dia 15 de outubro. Isso é uma informação oficial? Não. Não é uma informação oficial, mas é uma informação que nós temos, que pode vir a acontecer, e é o que eu imagino que deve vir a acontecer, em razão do que a gente já vinha escutando, que até o dia 25 sairia uma nova reavaliação de vários países, não é só do Brasil, de vários países com relação a essa questão do índice de contaminação, e desclassificar o risco que existia para os americanos irem pro Brasil. É um sinal excelente para a reabertura de fronteiras, não só para o Brasil, mas para muitos outros países. Eu vou tentando trazer aqui para vocês as informações que a gente for conseguindo, vou tentando trazer aqui para vocês as novidades que forem saindo. Quero gravar um vídeo, essa semana está super corrida, semana passada foi super corrida, essa semana está super corrida também por causa da tempestade que teve aqui, formou um furacão categoria 1, bem na costa aqui do Texas, que passou inclusive por Houston, ontem estava fechado aqui na costa do Texas, na verdade, não nos Estados Unidos. Mas aqui na costa do Texas fechou tudo, inclusive o escritório de Houston foi totalmente fechado, o prédio foi fechado por causa disso, mas nós vamos tentando gravar para falar para vocês. Quero trazer informação aqui sobre essa nova possibilidade dos Essential Workers, eu quero gravar um vídeo trazendo aqui para você. Gravamos ontem um vídeo com a Cris e com o Javier Lopes, que são dois advogados aqui, eles me assócam, o Javier Lopes é um outro advogado, um grande advogado no escritório, muito grande lá fora, inclusive, falando sobre fraudes em EB-5. Um vídeo muito bacana, a gente está colocando as legendas em português para vocês entenderem, eu acho que até o começo da semana que vem esse vídeo deve ir para o ar. E quero trazer um outro vídeo também falando para vocês sobre essas novidades que foram propostas, sobre as alterações de prioridades de análise de vistos. Vai ser algo muito bacana, principalmente para os vistos de EB-2 e EB-3, é uma notícia muito boa aí, principalmente para essas pessoas que ficam longos períodos, anos, às vezes, esperando aí uma definição de processo, vai ter algum tipo de prioridade para algumas classes, algumas classificações desses processos. Isso vai abrir porta para muita gente, com certeza, muita facilidade. Outra notícia que a gente tem é sobre alguns negócios que nós estamos fazendo em Portugal. Não vamos abrir para as pessoas, não vamos fazer, não estamos oferecendo para ninguém, mas pode ser ideia para alguém que eventualmente queira ir para Portugal ou empreender na Europa, pode ser algo muito bacana, eu vou trazer essa ideia para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, bom restinho de semana para vocês. Obrigado.